Essa galera tem o que dizer! Nós somos a base dessa nova geração. Quanto mais a gente conseguir trazer a democracia política para dentro das escolas, a gente consegue entender esse contexto que a gente vive. Quem participa do Geração Atitude pensa assim. O projeto da Assembleia Legislativa do Paraná e de vários parceiros está percorrendo as escolas públicas para incentivar a participação política em estudantes do ensino médio de todo o Paraná. E as propostas deles podem virar lei. A iniciativa, comandada na Assembleia pelo presidente Adhemar Traiano, foi premiada pelo Conselho Nacional do Ministério Público como um dos programas mais eficazes no combate à corrupção e desenvolvimento da cidadania do país. Participe! Faça sua inscrição no site da Assembleia até o dia 8 de julho. As 32 melhores propostas vão ser premiadas com uma viagem a Curitiba para conhecer os três poderes. Geração Atitude, a mudança começa em você!